Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Voltamos para mais uma aula de hoje, nesta sexta-feira. E a nossa aula de hoje é de ciências, tá certo? Vamos junto comigo. E hoje, em ciências, a gente vai trabalhar sobre o ar, né, e a água. A água a gente já trabalhou na unidade passada, algumas coisinhas, mas a Pro trouxe outras novidades hoje sobre a água para vocês, combinado? O ar. No nosso dia a dia, vocês lembram aí quais situações que vocês percebem o ar? Quem aí lembra? Agora, muitas situações no nosso dia a dia, a gente percebe a presença do ar. Quando sentimos a brisa suave no nosso corpo, no nosso rosto, quando o vento sopra forte, balançando os galhos das árvores ou plantas, quando respiramos fundo, quando respiramos, nem precisa ser fundo, mas quando a gente respira, a gente sente entrando o ar no nosso nariz e no pulmão. Quando a gente não sente isso, respira aí para vocês verem fundo. Quando vocês respiram, vocês não sentem a presença do ar? Né? A gente percebe, então, a presença do ar de várias maneiras no nosso dia a dia. Não é isso? Quando a gente respira, quando a gente corre, que a gente sente a brisa tocando na gente, quando a gente vê os galhos, as árvores ou plantas balançando, tudo isso é a presença do ar. A gente não vê, ou vocês conseguem ver? Ninguém consegue ver, né? A gente não consegue ver e nem tocar o ar, tá? Então, nós não podemos nem tocar. Por quê? Porque o ar, ele é invisível, tá? Ele não tem cor. E ele também não tem cheiro. Então, o ar, ele é incolor, não tem cor. E também é inodoro, o que significa que ele não tem cheiro. Mas ele existe? Sim, ele existe, tem peso e ocupa espaço. A gente só não consegue nem ver e nem pegar. Tá certo? Do que é feito o ar? O ar que respiramos, ele é composto por 78% de gás nitrogênio. Então, o ar, 78% já é de gás nitrogênio. 21% é de gás oxigênio, tá? De gás oxigênio. E cerca de 1% é de vapor de água, gás carbônico, argônio e outros gases. Tá certo? Aí, a Pró selecionou aqui duas imagens, que a gente pode ver a presença do ar, tá? A primeira, tá vendo as árvores balançando aqui? Que a gente pode ver a presença do ar. E outra situação, a menina brincando aqui, tá vendo? Que conseguem sentir a presença do ar através do vento, tá? A poluição do ar. A poluição do ar também ocorre, como ocorre também no solo, quanto na água. Então, existe também a poluição do ar. Algumas pessoas, algumas coisas causadas na poluição do ar também somos nós, né? Seres humanos, tá? Nos centros urbanos mesmo, o consumo cada vez mais exagerado dos humanos são os grandes responsáveis por tornar o mundo cada vez mais poluído, tá? A poluição é um problema real que atinge o ar, a água e o solo, tornando-se cada vez mais acetuada graças às nossas atitudes. Então, muitas das nossas atitudes causam a poluição tanto do ar, da água e do solo. A poluição do ar pode ser definida como a presença de substâncias, tá? Provenientes de atividades humanas, que vêm de atividade, algumas atividades humanas que a gente faz, ou da própria natureza, que pode ocorrer risco na qualidade de vida dos seres humanos. Porque se a gente viver em um ambiente em que o ar, o solo e a água é poluída, isso vai ser prejudicial à nossa saúde, né? Prejudica a gente. O ar poluído, ele pode causar sérios problemas ao homem e a outros seres, portanto, ele é impróprio e nocivo. Então, o ar poluído, ele pode trazer vários problemas pra nossa saúde. Aí, a Pro colocou aqui algumas, duas imagens que podem de ver na poluição do ar, tá? Poluição do ar, poluição da água. As causas da poluição do ar é provocada por motores de veículos e indústrias, tá? Então, um dos maiores causadores da poluição é os automóveis e as fábricas. Os veículos como automóveis, ônibus, moto, caminhões, eles são considerados os principais agentes poluentes do ar. Porque eles liberam um gás incolor, também sem cor e sem cheiro, que é extremamente tóxico para o ar. E os automóveis também são responsáveis por liberarem partículas que ficam suspensas no ar, produzidas pelo desgaste de pneus e freio. Então, os automóveis, as fábricas, eles são os maiores causadores da poluição do ar. Aí, a Pro trouxe aqui, tá vendo aqui, é o planeta Terra. De um lado é sem poluição e de outro lado, tá vendo a poluição aqui? Vários gases saindo de empresas, né? Tudo isso faz, ocasionando poluição tanto no solo, na água, quanto no ar. E aí, a Pro trouxe hoje sobre a água, um pouquinho sobre a água. A água é uma substância química onipresente, que é composto de hidrogênio e oxigênio. Então, a água é composta por hidrogênio e oxigênio. E é essencial para as nossas vidas, não é isso? A gente não vive sem água, né? O uso mais típico que a gente utiliza da água é no estado líquido, tá? Por quê? Porque a água, ela possui um estado gasoso, no estado sólido e no estado líquido. Mas a gente utiliza a água mais no estado líquido, não é isso? Que é a água que sai das torneiras, que tem rios, lagos, praias e mares, no caso. E aí, a Pro trouxe aqui a imagem, né? Que reflete muito como a gente utiliza a água, né? A gente utiliza a água no banho, que é na nossa higienização, nas atividades domésticas, de casa, né? Não é a nossa hidratação, que a gente precisa consumir muita água, no mínimo, dois litros de águas por dia. Então, a gente utiliza a água no nosso dia a dia de diversas formas, de diversas maneiras. Isso, então, é essencial e é muito importante a água na nossa vida. Aí, a Pro colocou a imagem aqui da água. O primeiro é a água no seu estado sólido. O segundo é a água no seu estado líquido. E o terceiro é a água no seu estado gasoso. Tá certo? No estado sólido, a água possui forma, como, por exemplo, os cubos de gelo. Isso acontece, pois as moléculas de água encontram-se muito próximas devido à temperatura. Então, dependendo da temperatura, a água, ela acaba se juntando, se aproximando as moléculas da água, né? E ela acaba formando formas. Alguma das formas utilizadas que a gente conhece é o cubo de gelo. Quando a gente coloca a água no congelador, por exemplo, ela não acaba formando gelo. Então, quando a água está em gelo, ela está no seu estado sólido. Gasoso. No estado gasoso, as partículas de água encontram-se afastadas umas das outras. E, por isso, não possuem uma forma definida. Um exemplo do estado gasoso é o vapor. Quando a gente coloca alguma coisa no fogo, por exemplo, a gente não vê o vaporzinho subindo, ali é a água no seu estado gasoso. E a água no seu estado líquido é encontrada na nossa maior parte da nossa vida que a gente vê. É no estado líquido, né? No planeta está em rios, lagos, oceanos. Na torneira, quando a gente liga em casa, que a gente sai a água, né? E tudo isso é no estado líquido. O estado líquido também a gente utiliza para a nossa hidratação, que a gente consome a água. Para a limpeza da casa, para a nossa higienização, para a nossa alimentação. Tudo isso é utilizada a água no estado líquido. A água não possui uma forma específica no estado líquido. Ela assume o formato do recipiente no qual se encontra, tá? Então, a água, ela possui três estados. O estado sólido, que pode ser, o exemplo, o gelo, né? O exemplo que a Prodeu foi cubo de gelo ou gelo, que é o estado sólido da água. O estado gasoso da água é vapor, por exemplo. E o estado líquido é o que a gente utiliza para beber, né? E que possui rios, lagos e oceanos, tá certo? A gente também falou sobre a poluição do ar. A gente também deve falar também esse hoje um pouquinho da poluição da água. A poluição da água também é muito frequente na nossa vida. E a gente pode evitar isso fazendo a nossa parte. Quando a gente não joga lixo no chão, quando a gente não joga lixo nos rios, mares e lagoas, a gente contribui para que a água seja menos poluída. Até porque a água poluída não serve muita coisa para a gente. Porque a gente precisa de uma água limpa, potável, para que a gente possa ingerir. O que faz bem, né? Porque tanto o ar poluído quanto a água poluída, ela só vai fazer muito mal para a gente, né? Então, a gente pode fazer a nossa parte cuidando da nossa água, que é o nosso bem mais precioso que a gente tem, até porque a gente não vive sem água, né? Para quase tudo na nossa vida, a gente precisa da água. O nosso corpo mesmo, para se manter saudável, a gente precisa do consumo da água, tá? Então, para o solo, para o ar e para a água, a gente precisa se cuidar do nosso planeta, da nossa terra, para que exista menos poluição, tá certo? Então, vocês têm mais alguma dúvida em relação a isso que a PRO precisa revisar? A PRO falou aqui rapidinho, não foi sobre como é composta a água, tá? A água, ela é composta sobre hidrogênio e oxigênio. É tanto que algumas pessoas, algumas pessoas não, a água pode ser chamada também de H2O. Exatamente. Quando alguém fala assim, H2O, vocês já sabem que é a água, porque a água, ela é composta de hidrogênio e de oxigênio, tá? Era para a PRO ter colocado também algumas imagens sobre as águas poluídas, para que vocês possam entender o quanto é importante a gente cuidar da nossa terra, cuidar do nosso solo, cuidar do nosso ar e da nossa água, tá? Mas aí a PRO vai deixar a atividade no plural para vocês direitinho, para que vocês possam, qualquer tipo de dúvida, também entrar em contato comigo. Semana que vem a PRO vai trazer uma revisão geral de todos os assuntos que a PRO trabalhou nessa unidade. Vocês podem estar revisando também em casa, tá certo? A PRO trabalhou nesse semestre, nessa unidade, sobre o ar, a água, os movimentos da terra. A gente trabalhou também sobre os planetas, não foi? Então, tudo isso vai cair na prova, para ficar mais fácil para vocês. A PRO semana que vem não vai dar assunto novo, só vai trazer revisão. A revisão de todos os assuntos trabalhados. Vai ficar bem mais fácil, não é isso? A atividade vai estar no plural para vocês. Então, estudem bastante, tá? Qualquer tipo de dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu tenho alguns assuntos que realmente são complicados, né? Para se trabalhar por vídeo. Eu espero que esteja bem claro para vocês as aulas. Gente, quem tiver alguma sugestão também do como eu posso trabalhar, do quanto pode facilitar a vida de vocês, vocês podem entrar em contato comigo e podem me dar algumas dicas também. A PRO está super disposta a ajudar vocês de alguma forma, tá certo? Beijinhos da PRO Sandy, tá gente? Com muita saudade, pronto, com muita saudade de vocês. Até a próxima aula e fica com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.